E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de um rumor a respeito de um produto que está por vir. O produto a gente sabe que vai vir, sabemos qual é, mas o conteúdo desse produto aqui é o objeto do nosso rumor, beleza? Mas antes de qualquer coisa, se você não é assinante, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações sempre que saírem vídeos novos. Temos vídeos sempre, todos os sábados, às vezes nas quartas-feiras e temos lives jogando Neville Internites aos sábados à noite e Baldur's Gate às sextas-feiras à noite, que são jogos baseados em D&D terceira edição e a D&D respectivamente. Se esse vídeo for interessante para você, dá um joinha, nos ajuda bastante para que o nosso canal chegue a mais pessoas e esse vídeo também chegue a mais pessoas, certo? E também, se você achar que esse vídeo é interessante para alguém, manda, compartilha aí no teu grupo, no grupo de RPG da tua região, da cidade, no grupo de jogo, no WhatsApp, Instagram, Instagram não, no Telegram e outras redes sociais. Também falando em redes sociais, siga-nos nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Tem um... no D&D, né, interedição, foram lançadas até agora duas caixas básicas, que a gente já falou em vídeos anteriores aqui do canal, certo? Inclusive o Starter 7, né, que é uma dessas caixas, chegou a ser lançada aqui no Brasil. Como vocês bem sabem, houve uma mudança de publicadora, né, do material de D&D aqui no Brasil. Antes ela era a Galápagos Jogos, hoje, atualmente, quer dizer, no futuro próximo, vai, quando começarem a lançar os materiais, será a própria Wizards of the Coast, que a gente explicou neste vídeo que está aqui em cima, certo? No card. Lá nesse vídeo a gente explicou tudo, por quê, quando, como e aquela coisa toda. Vai lá que vai estar tudo bem explicadinho. Entretanto, né, neste mesmo vídeo, né, a gente fala que a Wizards of the Coast já deixou anunciado alguns produtos, né, entre eles, uma nova caixa básica. Essa nova caixa básica já havia sido anunciada meses atrás lá nos Estados Unidos, né, e eles anunciaram que vai ser lançada aqui no Brasil também. Beleza. Essa caixa, tô com o nome, lendo o nomezinho dela aqui, que é Dragons of Stormwreck Island. Que será a nova caixa básica. A gente não sabe muito bem o conteúdo dela, mas o que é que, obviamente, será uma aventura, né, provavelmente é Dragons of Stormwreck Island, terá um livrinho de regras, né, um livrinho da aventura, regras básicas, aventura, dados, pra jogar, um conjunto de dados pra jogar, fichas de personagens e por aí. Só que há um rumor, um certo rumor, ocorrendo lá no meio do RPG nos Estados Unidos. E esse rumor fala do seguinte, que esta, isso já há alguns meses, né, atrás, quando foi anunciado, esse rumor dizia que essa aventura traria como personagens jogáveis, né, os personagens do desenho, né, da série animada Dungeons & Dragons. Pessoal, um adendo ao vídeo, né, é, inclusive nós fomos pesquisar a respeito da, se já estaria em venda ou não a caixa. Nós acabamos descobrindo que ela está em pré-venda na Target, um varejo, uma loja varejista grande lá dos Estados Unidos, né, uma rede varejista grande dos Estados Unidos. E ele está em pré-venda lá, e inclusive, no site da Target, tem esta ilustração entre as imagens do produto. Que aqui no Brasil ficou conhecida, foi pela tradução de Caverna do Dragão, que nós já falamos também a respeito dela neste vídeo aqui, certo? E explicamos a questão de direitos e tudo mais, que é uma enrolada danada. E isso vai ser importante você ter esse conhecimento para entender alguns pontos a respeito do que a gente vai falar nesse vídeo. Então, assim, o rumor dizia que os personagens jogáveis desta aventura seriam esses personagens do desenho Caverna do Dragão. Série animada Caverna do Dragão, Dungeons & Dragons no original, em inglês. E esse rumor era, digamos assim, na caixa básica, na ilustração da caixa básica, temos um dragão cuspindo jatos de um sopro de raios. E temos um personagem com um arco de energia e outro personagem fazendo uma cambalhota para escapar do raio. A pessoa identificou como o arqueiro, né, sendo o Hank, né, do Caverna do Dragão. E o personagem que estava fazendo a acrobacia, a Diana. Beleza. Nessa imagem promocional tem uma mock-up, uma foto, de uma página aberta da aventura. E nessa página aberta, o pessoal identificou o que seria o cavaleiro com o escudo, que eu me fugi o nome agora. O Eric. É, o Eric. O cavaleiro com o escudo. Então, o pessoal identificou isso aí. Beleza. Seguiu, né, esse rumor ficou por acolá, ninguém mexeu mais nisso. Até que a WizKids, essa semana, a gente está gravando dia 19, dia 19 de maio de 2022. Semana, dia 17, se não me falha a memória, foi divulgado, né, a WizKids divulgou a coleção de miniaturas para essa nova caixa básica, né, que se chama D&D Icons of the Realms Dungeons of Stormwreck Island Miniature Set. E pra surpresa de muita gente, as miniaturas eram justamente as miniaturas baseadas, né, nos personagens do Eric, na Diana, no Presto e no Hank, né, personagens do desenho animado, entendeu? Só que por questões de direitos, né, porque a série animada é um problema em questão de direitos. No vídeo que a gente falou da série animada de Dungeons and Dragons, a gente explica bem essa questão desses direitos, onde estão e tudo mais. Então, eles não nomearam, não deram os nomes dos personagens às miniaturas, né. Basicamente, elas estão como o paladino, o clérigo, porque tem uma personagem que aí eu vou falar... Vou aproveitar e falar logo. Essa personagem clériga, o pessoal identificou como sendo uma personagem de um episódio bem específico lá do desenho. Eu não vou pegar o episódio, a tradução do episódio para o português, né, mas pegaram como sendo a clériga, que era uma pessoa que veio do mundo deles também, que estava lá antes, que era uma clériga. Então, tem essa personagem, o paladino, a clériga, o mago, o guerreiro e a ladina, certo? Então, assim, eles não nomearam os nomes dos personagens do desenho, apenas esse nome genérico, por conta, principalmente, das questões dos direitos, né, sobre o uso desses personagens. Embora que as miniaturas apresentem a fisionomia, a estética desses personagens do desenho animado. Inclusive, a estética deles, pelo que aparenta, são alguns anos, alguns, sei lá, alguns 10 anos mais envelhecidos, né. Então, assim, essas foram as primeiras miniaturas que foram apresentadas. Não foi a miniatura já pronta, impressa, mas tipo uma renderização 3D da miniatura. Essas miniaturas seguirão padrão, né, da WizKids, né, miniaturas feitas em plástico, né, pintadas, né, e possuem o preço sugerido em dólar de R$29,99, ou seja, vai chegar aqui no Brasil quase R$200. É lamentável. Se chegar, se chegar a ser lançado aqui no Brasil, né, você vai precisar importar por outros meios, ou trazendo na bagagem quando você for lá pra Miami, ou então comprando numa Amazon, ou Miniatur Market, ou Noble Knight da vida. O que a gente acha disso? Esse conjunto, a caixa, será lançada aqui no Brasil, como eu falei. Nós temos esse indício já grande, né, de que usará pelo menos a imagem dos personagens da série animada pra evocar, pra chamar os jogadores mais velhos, né, de D&D, né. Ou então aquelas pessoas mais velhas que não jogam D&D, nunca jogaram D&D, mas que assistiram a série animada, né. Aí, vendo, né, as miniaturas, vendo os personagens na capa da caixa, vendo toda a divulgação, utilizando a imagem daqueles personagens. Inclusive, algo muito interessante é que nas redes sociais da Wizards, eles postaram, nesses últimos meses, muitas postagens, utilizando o desenho, né, o desenho animado, coisas com o desenho animado, algumas promoções com o desenho animado. Inclusive, se não me falo a memória, foi no canal da Twitch deles que eles fizeram a exibição de alguns episódios do desenho animado também. Então, assim, se gerou uma especulação ou um rumor de que eventualmente eles estariam fazendo um relançamento do desenho ou que seria refeito o desenho ou alguma coisa do tipo. ou então que algumas das séries que estavam sendo planejadas para Dungeons & Dragons fossem baseadas no desenho ou até mesmo o filme, o que já foi desmentido. O filme já... a Wizards já fez uma apresentação mostrando o nome do filme, algumas informações que isso já foi desmentido. Não vai ter relação com a série animada. Vai ser uma história original. Então, o que é muito provável é que esse produto, né, o Dragons of Stormwreck Island, que será a nova caixa básica, seja... traga as imagens dos personagens do desenho animado lá da década de 80, passando o show da Xuxa e por aí vai. Mas não possa usar o nome desses personagens, né, por toda uma questão de direitos de uso desses nomes que é uma bagunça gigantesca. Então, assim, trate essa situação como rumor. Não há nada confirmado ainda, embora que haja muitos indícios de que seja o que possa acontecer, certo? Como um bônus desse vídeo, vou deixar o seguinte. Saiu também publicação no Diário Oficial da União, né, no dia 17. Aliás, foi o dia 17, não. Foi o despacho do dia 17 de maio. A publicação saiu no dia 18 de maio, que é a publicação de um despacho de reclassificação indicativa do escudo do mesh Dungeon Master Screen, né, D&D, o escudo do mesh D&D, aqui no Brasil. Ou seja, a Hasbro pediu a reclassificação, né, desse material para não recomendado para menores de 12 anos. Antes, era não recomendado para menores de 14 anos. Então, eles pediam a reclassificação, foi atendida, o escudo do mesh foi reclassificado, foi publicado o despacho no Diário Oficial da Reclassificação. Então, muito provavelmente, vai ser um dos próximos lançamentos também, beleza? Quanto ao lançamento dessa caixa básica, certo? A caixa básica está prevista para sair esse ano ainda lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil ainda não tem previsão, a gente não tem previsão de preço, não tem previsão de lançamento, nem nada. Mas se eu fosse chutar, isso aí só vai sair no primeiro semestre do ano que vem, em 2023, muito provavelmente. A não ser que a Wizards faça uma estratégia muito louca aí, corra com esse lançamento, né? Até porque os livros básicos não pegaram reclassificação, não foi pedida um novo processo de classificação indicativa deles. Então, talvez, eles lancem primeiro a caixa básica, aqui, de forma concomitante, Estados Unidos e Brasil, e para depois lançar os livros básicos. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas, de toda maneira, vamos ficar na guarda. Qualquer novidade a gente conta para vocês. Siga no nosso Twitter, principalmente, que lá no Twitter a gente está soltando essas informações conforme vão saindo, certo? Se brincar, até a gente vai precisar atualizar esse vídeo também, quando for publicado. Mas, de qualquer maneira, essas informações que a gente tem até o presente momento, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá joinha. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, assina o canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai se interessar, e nos siga nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho